Voz do Brasil, de segunda a sexta, às dezenove horas. Boa noite. Tem gente que muda de endereço, que muda de celular, que troca de carro. Tem gente que muda até de namorado, de marido e até de esposa. Mas tem coisas que a gente nunca pode mudar. Tem gente que nunca muda de rádio. E essa galera é sempre fiel à Bluza FM. Aqui é a Ruti Mara, diretamente de Sobral, Coab 2. Eu estou ligadinha na Bluza FM. Aqui é Maria de Fátima, de Baturité, Bluza FM. Eu sou o Júnior, de Sobral, Ceará. Só queria dizer que a Bluza é legal demais. Nayane, Carlos, Carliane Rabelo, Aline Cirino e Selena Barreira. E euzinha Clara, Elânia Batista. E aqui é legal demais. Galera, tô morrendo de saudade de vocês. Uhul! Bluza FM, aqui é legal demais. Bluza FM, aqui é legal demais. Bluza FM, Bluza FM. Sabia que você pode ter rádio no seu celular sem custo algum? Basta escolher um aparelho móvel que possua receptor de rádio. E assim você economiza no consumo de dados, não dependendo mais de conexão com a internet. É música, interação, informação e diversão o tempo todo. Acesse www.aberte.org.br e verifique os aparelhos que possuem receptor. Smart é ter rádio de graça no celular. Fique ligado. Uma iniciativa da Abert. A principal motivação dos jovens para experimentar drogas é a curiosidade. Isso prova que conversar claramente com seu filho é a melhor forma de esclarecer e mostrar que elas só causam destruição. Participe da campanha Ceará Sem Drogas, criada pela Assembleia Legislativa. Unido, o Ceará fica mais forte. Ceará Sem Drogas. Uma luta de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Essa é a Plus FM. Aqui. É legal demais. Ih, amor, olha o contra-cheque deste mês. É, pode esquecer a viagem do feriadão. Então, vamos comprar televisão nova? Pagando em duas vezes? Hum, ainda tá apertado. Ah, mas no mês que vem entram as horas essas que você fez, não é? Orçamento é isso. A gente faz uma estimativa de quanto vai receber e planeja a melhor maneira de gastar. É assim na nossa casa e é assim no país. Acesse www.câmara.gov.br barra orçamento ou www.senado.gov.br barra siga. Procure as lideranças de sua comunidade. Vereadores, deputados ou senadores. Saiba como participar do orçamento. Orçamento Brasil. Funciona melhor com você junto. www.searanews7.com.br Sete dias da semana, sem medo da notícia. Eu não sei se a minha filha vai ser professora, médica, bailarina, mas eu dou o melhor alimento do mundo pra ela chegar lá. Eu dou leite materno. Ele previne doenças, reduz a mortalidade infantil e ajuda a crescer mais forte e saudável. Amamente o seu filho por dois anos ou mais e nos primeiros seis meses dê só leite materno. E aí, Nívia, tá pronta? Vamos gravar? Já tô indo. E olha, amamente sempre. Não importa o lugar. Amamentação. Um ganho pra vida toda. A amamentação é muito importante. Ela diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador ofereça a sala de apoio à amamentação e creche no local de trabalho, além de licença maternidade de seis meses. Para a mãe, significa saúde. Para a empresa, funcionárias mais satisfeitas e produtivas. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Evite molhar as plantas do jardim nas horas mais quentes do dia ou em momentos de muito vento. Parte da água é perdida e não atinge o solo. Prefira o período da manhã e procure molhar a base das plantas, não as folhas. E você pode diminuir ainda mais a perda de água se usar coberturas como folhas ou palhas sobre as porções descobertas do solo. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. PORTFM! Aqui é legal demais! Haroldo conhece todas as ruas da cidade. Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a Avenida Minha Maia vai até a Barra. E o dinheiro público? Vai pra onde? É... Alô? Central? Me perdi aí. Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal datransparencia.gov.br e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal. O feijão é um alimento de grande valor nutritivo. E é uma das melhores fontes naturais de ferro, potássio e proteínas. O feijão e outros grãos, como lentilha, grão de bico e soja, devem ser consumidos diariamente. A combinação de feijão com arroz é ótima fonte de proteínas. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. A Câmara dos Deputados e Ministérios A Câmara dos Deputados e Ministérios A Câmara dos Deputados e Ministérios Plus FM A Plus FM vai agitar a sua noite. É hora do Plus Mania. Plus Mania. Plus FM aqui é legal demais. Opa, contagem regressiva já 28 de dezembro que venha 2017. Que seja bom demais pra você, pra todo mundo. E aí, tudo bem? Tudo em paz? A partir de agora, 08530993158, liberadão, hein? Pra sua música, pro seu alô, pro seu boa noite. Plus Mania!